Bem-vindos ao módulo Educadores para o Futuro. Nossa aula de hoje será sobre o trabalho colaborativo. Esta é uma aula um pouco mais superficial, digamos assim, onde nós vamos trabalhar pontos importantes, pontos que precisam ser desenvolvidos dentro da comunidade acadêmica para que efetivamente o trabalho colaborativo possa ocorrer. Detalhes maiores sobre ferramentas para se trabalhar colaborativamente vai ser possível visualizar em módulos seguintes. Bom, eu queria trazer para vocês, primeiramente, quatro pontos chamados segredos do trabalho colaborativo. O primeiro é definir um objetivo comum. É necessário que se tenha um objetivo, que isso vai trazer para a equipe, para o time, para o grupo que está sendo formado para se trabalhar colaborativamente, isso vai trazer mais confiança, mais flexibilidade, vai ser possível enfrentar desafios de maneira conjunta e praticidade para o trabalho. Bom, é preciso cultivar a contribuição. Não se pode trabalhar colaborativamente sem que haja contribuição um com o trabalho do outro. Bom, é preciso pensar no seu colega de trabalho, assim como o seu colega de trabalho precisa pensar em você também. O trabalho em grupo não é como se costumava desenvolver trabalhos até pouco tempo, de maneira individualizada, de maneira a se estimular até uma competição. A competição, na verdade, ela, nesse aspecto do estímulo do trabalho colaborativo, ela é bastante negativa. Quando a competição, quando ela domina a comunidade, isto pode facilmente se tornar um problema. Ela afeta as relações entre os servidores, entre os profissionais que estão trabalhando conjuntamente. Bom, outro ponto, chamado segredo do trabalho colaborativo, é a criação de processos interdependentes. É preciso criar estruturas onde quem está trabalhando colaborativamente tenha facilidade em mapear os processos, se tenha reuniões participativas, estrutura horizontal e interatividade. E isso só é possível se esse ambiente colaborativo existir. Até pouco tempo se trabalhava muito cada um na sua salinha de maneira isolada. E hoje não. Hoje o que se tem são ambientes amplos, onde as pessoas podem conversar, podem interagir, podem saber o que um e o outro está fazendo e fazer esse processo colaborativo realmente funcionar. Então, precisa criar esse ambiente com equipe, mais questionamento, mais discussões e, claro, motivação. É preciso que toda a equipe esteja motivada nesse processo colaborativo. Como resultado, se tem um aumento na produtividade, maior rapidez e eficácia em todos os processos, todos os servidores mais engajados e uma comunidade muito mais satisfeita, porque as pessoas, elas sentem o prazer naquilo que elas ajudam a criar. E se elas estão trabalhando de maneira colaborativa, uma está interferindo ou ajudando ou dando pitaco no trabalho da outra. E um ponto bastante importante é preciso ouvir, é preciso entender muito bem que as opiniões que vierem desse trabalho colaborativo, elas não são pessoais. Elas são para aquele projeto específico e que não têm a menor necessidade de ficar chateada porque a pessoa que está colaborando com o seu trabalho te disse que seria melhor se colocasse uma cor vermelha ao invés de uma cor preta. Enfim, é preciso ter os ouvidos abertos e livre do pré-julgamento e entender que tudo isso é um processo que soma a produção. E no meio acadêmico, a gente tem uma comunidade que são os nossos estudantes que eles vão ficar muito mais satisfeitos. Mas como que a gente faz tudo isso, deixa o servidor mais motivado, engajado? Como que é possível isso acontecer? Bom, primeiro é preciso criar uma cultura escolar positiva. É preciso apoiar os servidores e pais na formação de um ambiente escolar onde relacionamentos respeitosos, suportivos e positivos serão valorizados. Na maioria dos casos, os servidores não se conhecem muito. Então, como resultado disso, as conversas são sempre focadas nos problemas que já estão saturados nos próprios corredores. E as conversas acabam sendo sobre esses problemas, principalmente dos alunos, ou de algum servidor mais problemático. E as conversas são superficiais. A única questão comum são os problemas dos alunos e isso provoca uma conversa exagerada sempre sobre o mesmo assunto, maximizando, então, o problema. Mas como criar, então, essa cultura escolar positiva? Bom, o primeiro ponto é externalizar o problema. É preciso falar sobre o problema. Falar sobre o problema com as pessoas que estão na gestão, com os nossos colegas de trabalho, de uma maneira que se separe o problema da pessoa que está gerando esse problema. Quando a gente consegue separar, e o processo de falar sobre o problema ajuda muito nisso, é possível visualizar pontos que são positivos na pessoa. O problema é um problema que pode ser resolvido, é um problema tangível, e ele se separa da pessoa. E isso facilita a resolução dos problemas. Então, falar o problema faz com que haja necessidade de resolver estes problemas. É visualizar o problema fora da identidade da pessoa, fazendo com que a comunidade observe talentos, valores e boas intenções dessa pessoa. Bom, observar, fazer escolha sobre os efeitos dos problemas e como agir em certas situações, permite também que a comunidade tome responsabilidade para si, seja clara sobre as opiniões pessoais relevantes àquele problema. E assim, toda a comunidade passa a ter experiências com interações difíceis. E a comunidade também aprende a lidar com os problemas existentes. Bom, ninguém é uma ilha. Nós devemos saber viver em comunidade. E nós estamos discutindo todo esse processo de conversa, de entendimento, de se colocar no lugar do outro, de vivenciar momentos difíceis, porque quando se fala em trabalho colaborativo, se fala em trabalho com pessoas. E trabalho com pessoas é preciso que se esteja atento a esses detalhes. E um ponto bastante importante do trabalho colaborativo é o engajamento, que muito se fala do engajamento, do comprometimento, não só no meio acadêmico, mas principalmente no meio corporativo, e esse engajamento de todos os envolvidos no processo, inclusive os servidores terceirizados que estejam trabalhando na nossa equipe, todos os técnicos administrativos, os docentes, os discentes, todos precisam estar engajados nesse processo de ensino e aprendizagem. Servidores desengajados são menos produtivos. A gente, como professor, vê isso sempre como resultado dos nossos alunos que não se engajam no processo. O engajamento é servidores que entendem seu papel e sua importância no cumprimento dos objetivos estratégicos, e por isso dão valor ao seu trabalho e percebem a importância da contribuição produtiva todos os dias. Não é sinônimo de felicidade. Não se compra, não se compra com motivação ou compensação financeira. Ele está ligado diretamente à motivação. Aumentar o engajamento, além do significado do trabalho, é importante permitir que os servidores adequem suas funções às suas competências, às suas forças e também ao que gostam. Então, é preciso que a gestão, como um todo de uma instituição, esteja atenta a esses servidores para que eles possam estar alocados em funções, em tarefas, que eles realmente se sintam competentes para realizá-la. Dessa forma, eles vão estar muito mais engajados. O engajamento duradouro não necessita de supervisão, requer um ajuste de como os líderes se comunicam com seus colaboradores, como anunciam os objetivos, como medem o sucesso, como mostram a aprovação. E para que tudo isso aconteça, é necessário ter uma forte conexão entre servidores, a instituição e o trabalho. O engajamento não é sinônimo de projetos, entregas com prazos claros. O trabalho com engajamento nunca é acabado. É um processo contínuo. E eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada nesse novo fluxo chamado Working Out Loud. Esses são os fundamentos de fazer o trabalho ser ouvido por todos. É então mostrar, dividir, colocar o trabalho à disposição da comunidade em todos os canais. E para isso nós temos várias ferramentas hoje de arquivos compartilhados. O próprio Google Drive é uma ferramenta importante para isso e poderosa. Então a ideia desse fluxo, chamado de WOL, é disponibilizar o trabalho num canal digital, construir toda uma rede de participação, deixar que os pares entendam, leiam, colaborem, enriqueçam esse trabalho, lembrando que é preciso então estar atento, despido dos preconceitos, para que as opiniões dos nossos colegas, elas possam então ser válidas, que possamos ouvir o feedback, as opiniões, as sugestões que virão desse fluxo WOL. Então, estar aberto aí para o mundo do trabalho digital é um dos pontos fundamentais do trabalho colaborativo. É possível, claro, exercer trabalhos colaborativos fora do mundo digital, principalmente na área do ensino, nós que somos, na maioria de nós que somos professores, estar com um trabalho em cooperação com outro colega docente ou um outro colega servidor trabalhando para o atendimento do aluno é um trabalho extremamente importante e que cresce em relevância quando se unem forças, se une conhecimento, se une experiência através do trabalho colaborativo. Bom, essa era a contribuição que eu queria trazer para vocês sobre trabalho colaborativo e espero que possamos estabelecer contatos e fazer uma rede de comunicação e um trabalho colaborativo efetivo na rede federal. Obrigada.